A Polícia Civil do Estado do Maranhão, por meio da 14ª Delegacia Regional aqui da cidade de Pedreiras, deu cumprimento ao mandado de prisão no dia de ontem na Travessa Boa Vista, na cidade de Trisdela do Vale, em desfavor de uma pessoa conhecida por Luizão. O mesmo está sendo suspeito de ter tirado a vida da sua companheira no ano de 2019, na cidade de Centro do Guilherme. Quem falou com a nossa equipe de reportagem sobre essa prisão foi o delegado regional. Bem, nós recebemos informações que o indivíduo havia executado sua companheira com pelo menos dois disparos de arma de fogo. Fato esse ocorrido nas mediações de uma cidade conhecida como Centro do Guilherme. E possivelmente ele estaria escondido aqui na nossa região. O fato, em tese, teria ocorrido no ano de 2019. Encaminharam um mandado de prisão por conta dessa situação. E a gente começou a fazer levantamentos prévios acerca de onde possivelmente essa pessoa estaria escondida aqui na nossa região. Descobrimos que ele estava na cidade de Trisdela do Vale, nas mediações da Travessa Boa Vista. Também que ele estava um pouco diferente, havia retirado o bigode que ele utilizava. Enfim, ele foi localizado pela equipe de capturas ontem, foi conduzido até a sede, não esboçou qualquer tipo de reação. O mandado foi cumprido, as formalidades cumpridas. A gente já comunicou ao Poder Judiciário e ele já foi encaminhado para a Penitenciária Regional de Pedridas, onde ele vai estar à disposição da Justiça. Delegado, o senhor tem alguma informação se ele estava omiseado na cidade de Trisdela desde o tempo que ele cometeu esse crime? Ele relatou que sim, que após o fato, ele veio para a cidade de Pedreiras, Trisdela do Vale, e ficou morando em Trisdela do Vale. Tem algum parente aqui no município? Parece que ele tem parente sim.